Tá gravando, salve família, é o Bruno 015 no toque, segunda meta 2021, tá vindo com amor, é o Bruno 015 E eu tomo um boladão, com muitas coisas que acontecem, nesse louco mundão Para os menores, caiu na ilusão, com uma peça na mão, só que é uma condição E sua mãezinha chora, a joelha implora, que vida louca, louca, vida reta, vida foda E o sistema ainda vem oprimir, querendo nos derrubar, mas nós contra-ataca, explode tudo pro ar E nós pensa, enfrenta, nós faz e repaz, enquanto fala mal, mas nós caneta mais E nós pensa, enfrenta, nós faz e repaz, enquanto fala mal, mas nós caneta mais Mas nós caneta mais, mas nós caneta mais Chega João Olá família, é o RB, ó E o governou o prêmio julgado, fangueiro, já foi ladrão Mas nunca viu a realidade da sua bela, e a situação Funk consciente em superação, veio pra passar visão Incentivando as menorzadas em forma de canção E eu vou canetando e a cada refrão toca no coração De vários quebrada que já ouviu a som se espelhando a canção E saiu na vida errada Que trocou o oitão pelo microfone, um caderninho, uma caneta E sua munição virou suas palavras que batem de frente com o sistema Do gueto mais um sonhador Favelado vencendo na mitos racista Critico o menor por ser preto e vim da periferia Poeta letrista, dom de artista, tomando conta da mídia Cantando rap, trap, funk na mesma sincone E é o VAR que vai puxar Médico 2021 saiada Vida louca, isso não é vida boa A vida mansa mesmo, é melhor a placa Coloxosica mesmo, na quebra não tô de toca Eu já passei veneno, mas nunca trampei na boca E na jornada sigo com a visão de gria Treto da minha caminhada, levanta a periferia Fé reforçada Fé reforçada, venho na palma da mão Inspiração pra molecada, consciente é visão E nas favelas nós toca e representa Colocando a nave 0, a onda 300, as meninas E ela se tenta e não aguenta Colocando a nave 0, a onda 300, encerra, encerra M, M é verde quebrada Não amantei eu 015 Eu já sei Tchau, tchau.